E hoje também a presidenta Dilma emitiu uma nota em que expressou repúdio e indignação ao constrangimento imposto ao presidente da Bolívia, Evo Morales. Alguns países europeus impediram o sobrevoo do avião presidencial boliviano no espaço aéreo. Segundo a nota, o constrangimento não atinge somente a Bolívia, mas a toda a América Latina, comprometendo o diálogo entre os continentes e possíveis negociações entre eles. A presidenta Dilma ainda afirma que vai encaminhar iniciativas em todas as instâncias para que situações como essa nunca se repita.